Escolhe um amigo. Não, não sei teus amigos, teus amigos, escolhe um. Tá, então tu foi almoçar na casa de amigas. Escolhe uma amiga. A Júlia, na casa da Júlia, tá? A Júlia convidou alguns amigos. Tu tá na casa dela, né? Na casa da Júlia. A Júlia tá aí? Quem é a Júlia? Oi Júlia, levanta, só pra saber. Isso, foi na tua casa, tá? Então, vocês decidiram aproveitar o dia quente, uns 30 graus, tá legal. Ah, vamos comer a céu aberto. E aí, tu decide contar pra turma, ah, eu preciso ir no banheiro. Natural, educado. E pergunta pra Júlia, onde que é o banheiro? A Júlia explica. Na segunda porta à esquerda. Tu entra lá na casa, vai na segunda porta à esquerda, fecha a porta, entra no banheiro. Na hora que tu vai olhar a privada, o que tu encontra na privada? Com um cagalhão enorme. Nesse momento, até esse momento, tu estava tranquila. Mas tu lembra que tu avisou todo mundo que tu ia no banheiro? E aquele cagalhão ali passa a ser tua responsabilidade. Primeiro tu fica um pouco assustada, com o tamanho da coisa. Tu pensa, como que alguém conseguiu fazer isso? Porque não é bem uma merda, é um animal pré-histórico. Mas tu tá ali com aquele cagalhão e o problema é teu. Quem tu faz, tu aperta a escarga. Só que o cagalhão é tão pesado, que ele mal treme. Tu tem que esperar a escarga se renovar. Tu aperta de novo. O que que acontece? O cagalhão vai ao fundo e volta como um ginasta. Aí, tu já começa a se ajoelhar. Se ajoelha. Tu tá conversando com o cagalhão. Tu tá tendo altos papos com o cagalhão. Tu tá pedindo, por favor, vai embora. E tu vai apertando a escarga sem parar. Tá entendendo? Aí, parte na porta e alguém diz. Posso entrar? Tu diz. Já vai. Já vai. É coisa de quem? Tá cagando. É ou não é? É muito certo. Tu diz. Já vai. Mas tu tá lá, né? No dois. No dois. Aí, a tua situação tá cada vez pior. Tu olha uma escova de dente ali na pia. Tu pensa. Eu vou fatiar o cagalhão. Eu vou esfaquear o cagalhão. Porque no desespero, a gente pensa as piores coisas. Só que tu te aguenta. Se tu não faz isso. Só que tu pensa em pegar o cagalhão e jogar pela janela. Tamanha teu medo de ser descoberta pras colegas, a autora daquele montante. Montante. Entende? Olha o quanto que ela sofreu à toa. É ou não é? É. O que que ela poderia ter feito? Se alguém toca na porta, o que que tu pode fazer? Tu diz. Olha só o que fizeram aqui. Vocês estão me ouvindo, né? Olha só o que fizeram aqui. Vamos fazer um detetive do cagalhão. Ou seja, procurar o autor desse cagalhão. E tu com a Júlia vai olhar pra todos que estão ali na mesa pra ver quem fez aquilo. A melhor forma de sair de um preconceito é se divertindo. O bullying, ele acaba na medida que tu ri de si mesmo. A gente se leva muito a sério. Muito obrigado. Palmas pra ela. A gente se leva muito a sério. A gente sempre pensa que é o centro do mundo. Se alguma pessoa morreu na nossa casa, na nossa família, a gente delira. Se eu estivesse lá um pouco antes, isso não teria acontecido. Teria acontecido. Não somos o centro do mundo. Todo mundo passa por gafes. Todo mundo passa por laxos. Todo mundo esquece. Por que o homem vai goxar? Que merda. Volte ele. Por que a gente fica nervoso? Não, calma aí. A gente fica nervoso porque a gente gosta de sexo. Não gosta daquilo. Por que fica nervoso? Por que? Medo de espalhar. Então, no homem sexo, não se fosse um desempenho.